O DEZEMBRO O DEZEMBRO Hoje, nós estamos encerrando os trabalhos da casa. Dezembro, então, nós, ao precário, nós temos que pensar em Jesus. Porque dezembro se comemora o mês do Natal. É uma data simbólica, nós sabemos. Porque nada prova que Jesus tenha nascido nessa data. Mas, é preciso que tenhamos uma data estimulada. Porque a memória nos trairia e nós esqueceríamos do seu nascimento. Então, que seja 25 de dezembro a data escolhida essa comemoração. E, sempre se comemora com muita bebida e muita comida. Mas, vimos a lição de hoje. Vinho e pão está dentro do Evangelho. É interessante, porque até aqueles amantes do vinho, quando se fala, por exemplo, do perigo, do alcoolismo. Logo dizem, ah, mas Jesus também fazia apologia do vinho. É, na verdade, vinho e esteve presente em várias etapas da sua pregação. Mas, uma que realmente é muito difícil de explicá-la, mas de estudar o seu sentido, sim. Explicação, nem a ciência pode explicá-la. É as botas de Canaã, onde a transformação da água para o vinho foi o primeiro milagre do Cristo. Primeiro, e é tão grande que todo mundo tem cuidado de falar nele. Primeiro, porque não há uma explicação como se transformariam a água em vinho. A substância, o teor, tudo é outro, o colorido. Mas, por que teria Jesus feito esse milagre? Quando, nas rodas de Canaã, ele estava presente, faltou o vinho. E, nessa época, isso, como hoje também, seria feito para os seus convidados. A mãe é que diz ao Jesus, Maria diz a ele, faltou vinho. E agora? Como pedindo a ele que fizesse alguma coisa. E Jesus diz a ela, ainda não é hora. Eles sabiam que depois, o primeiro milagre, ele não teria mais o seco. Isso é assim mesmo. Se o milagre acontecer aqui hoje, amanhã no centro fica cheio. É o homem, correndo através das facilidades da vida. Mas, Jesus exatamente pensou, deve ser a hora do meu começo. Foi curto. Foram só três anos de pregação. E Jesus efetua seu primeiro milagre. Transforma a água em vinho. Parece incompreensível isso. Um milagre tão grande. Para transformar o quê? Em vinho. Para quê? Vinho. Jesus sabia que o homem ainda não está preparado para os desafios da vida. E quase sempre nesse desafio da vida, ele precisa de uma fuga. A alegria para ele é entorpecer os seus próprios sentidos. No prazer, o homem, ele realmente, ele traz dentro de si essa necessidade. Por isso disse, por ora. Porque o homem gostaria muito, mas ele não tem a possibilidade do entendimento do seu limite. O vinho, sabia Jesus, que ele não era proibitivo para o nosso corpo. E assim não é. Porque nós observamos que há muitas coisas que a ciência explica. Em muitos casos, a necessidade do álcool no físico. O próprio vinho é recomendado uma taça para a circulação do próprio sangue. Mas o homem, envolvido no prazer, ele não aguenta uma taça. Uma garrafa é pouco. Então, é a necessidade do prazer, trazendo na loucura do próprio sentido, que o homem não tem o limite da necessidade do corpo. A necessidade do corpo, ela está exatamente, muitas vezes, naquilo que pode nos prejudicar. Nós observamos que hoje, a ciência está liberando uma coisa que está sendo proibitiva para que jovens e mais idosos até, não se aprofundem no vício de uma droga maior que a maconha. Mas que a ciência observou e já vem observando há algum tempo que ela é tão útil na epilepsia e várias outras necessidades em que o próprio homem vai se melhorando através da droga. Mas é um perigo, nós sabemos que, automaticamente, aquele que tiver mais necessidade de prazer, ele vai buscar a droga, não no seu limite, mas ele perde o limite daquilo que ele deveria usar. Assim é tudo. Muitas coisas benéficas a nós, nós a usamos de maneira que é uma faca de dois homens. Nós vemos, por exemplo, o ópio que é extraído da papola, é necessário também. Ele acalma as dores, ele faz com que a criatura atravesse a fase difícil. É aquilo por hora. É a necessidade que a pessoa tem no momento. Mas, se você não se controla, você atravessa isto dentro do mal vício. Porque, entre o prazer e a necessidade, o limite tem que ser conterado por nós. Isto, em qualquer sentido de prazer, nós vemos que o homem tem uma dificuldade imensa de estabelecer este limite. Observemos, por exemplo, no sexo. Emmanuel diz que é a alegria da menina. Mas quantas tristezas ele provoca. Porque se usa o sexo, não é a responsabilidade da alegria do nazer, da necessidade da vida. Porque o sexo é a continuação da vida. É o prazer. Mas não é para entompecer os nossos sentidos. Pelo prazer do sexo, perder o limite do que é realmente o certo e o errado. Então, na hora da festa das bodas, era a alegria, exatamente, para que aqueles convidados não saíssem tristes. Mas não deveriam sair bêbados caídos. Mas o homem é realmente o animal da natureza, que ele tem a razão. Mas até aonde se usa esta razão para que se compreenda este limite? Essa é a dificuldade. Nós observamos, perdão, que na própria natureza, o mais forte, ele domina o mais fraco. Os animais mais fortes mutinam o mais fraco, devoram o mais fraco. Na natureza, o homem é dominado pelo prazer, quando ele não se espiritualiza e quando ele não usa do senso para não se arruinar. Quando o homem tem a razão, ele usa, sim, naturalmente, tudo aquilo que lhe é bom para o seu organismo e que lhe favorece e deixa de fazer o excesso que lhe prejudica. Isto é um dos limites da dificuldade do ser humano. Então, quando se pergunta, mas é proibido fazer isto? É proibido fazer aquilo? Para cada um, a proibição está de acordo com a sua capacidade de renúncia. Se ele não pode, não deve. Muitas vezes, a criatura imagina o que ela poderá fazer e ela entra através desta necessidade profunda de não se analisar. Eu quero, eu posso, eu faço. Porque é o ser humano, ele tem um poder acima de todos os outros. Mas ele tem a razão de consciência. A razão é o limite do que ele deve fazer. Alguém, por exemplo, pode dizer que no Evangelho o Cristo bebeu o vinho nas botas de Canaã. Não. Em nenhum lugar está escrito que Jesus bebeu. Ele fez um milagre. Ele transformou. Mas, nós procuramos na Bíblia que não achamos que ele tenha levantado a taça e bebido. O limite dele não era mais o terreno. Ele já sabia superar. Então, a nossa dificuldade é, às vezes, quando alguém pergunta, Não, mas você já aprovou? As pessoas não sabem exatamente o perigo daquilo que ela pode correr se ela não resistir à tentação de fazê-lo. Porque, muitas vezes, a própria necessidade menos evoluída do nosso espírito, realmente nos tenta. É o problema do homem. Ele, ao ver passar uma menina se minua perto dele, automaticamente ele não vai atacá-la como um animal se ele tiver um consenso. Mas o pensamento vai longe. Por isso, o evangelho fala, não adulterem isso pelo pensamento. Por quê? Pelo pensamento, nós já adulteramos. Mas a razão diz, não, não posso agredi-la. Eu sou um ser humano. Eu tenho razão. Nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes, esse limite é, o que eu quero, não posso. O que eu posso, eu devo fazer. Nas bodas de Canã, os convidados precisavam de mim. Era a alegria. A mãe pedia ao mestre. E o vinho correu, solto. Mas nós temos um segundo milagre, também difícil de explicar. Aonde o vinho corre. É na última ceia. É interessante, não é? A gente observa que ali também, no primeiro, é onde Jesus começou a pregação. Vinho. A última ceia. O último. Vinho. Quando ele levanta e diz aos apóstolos, partindo o pão, comei. Este é meu corpo. Vejam, nós tivemos a missão do Evangelho de hoje. O ser humano, também, muitas vezes, ele se devora pela missão do pão de cada dia. O pão está presente na oração maior, que é o pão nosso de cada dia. O pão está presente em todos os festejos. Nós observamos a lição de hoje. O pão também esteve presente na última ceia. Por quê? Ele repartiu o pão. E até que ele estava traído, comeu o pão que ele repartiu. Que foi Judas. Porque Jesus sabia da necessidade do pão. Ele disse, é meu corpo. Por que teria dito ele? Comei, é meu corpo. Para nós não nos devorarmos uns aos outros. Exatamente. Porque o homem se devora, não é só por um pedaço de jovem. É por tudo. Realmente, a ambição faz com que segue o homem e as necessidades dele, faz com que o pão seja transformado em desteixo, em desespero, em um acúmulo de bens, de coisas, em roubo total, escarnando todo o pessoal através do pão. E quando ele diz, bebê, levantando o copo de vinho, é o meu sangue, porque ele sabia que já estava sendo derramado através do seu sangue, da necessidade, daquele que junto a ele não havia aprendido a lição. E muitas vezes, as criaturas bebem o sangue da humanidade, em forma de vinho que se alimenta o corpo, em forma de vinho que alimenta o sangue, porque ele está exatamente através desta necessidade. Nós vemos que Jesus, quando ele responde a Pedro, que quem o traía estava entre eles, é porque ele sabia, mas ele não denunciou. Ele ofereceu exatamente para que nós tivéssemos esse sentido do que é realmente o nosso limite na terra. E o que nós observamos, que o homem, nós observamos que o homem está tendo um limite muito grande, além das suas forças, do que? Da ambição, da ambição, da necessidade, do desespero, da angústia, envenenando-a, o próprio planeta. Observamos agora, esse derramamento de ódio, pura ambição, desespero, quanta coisa ele destrói que é seu, porque ele não conhece o limite das suas necessidades, porque ele não conhece o limite das suas necessidades. E na terra, essas necessidades, são prementes o alimento, até a própria necessidade do alto de felicidade. Hoje em dia, nós observamos que a ciência prova e comprova que nós precisamos conviver com isto. Mas até o homem vai aprender, até quando, a conviver com isto. O que é prejudicial a ele e o que é benéfico a ele. Essa é a dificuldade. Quando nós condenamos, muitas vezes, o dinheiro, não. O dinheiro, ele circula como o próprio sangue circula no corpo. Ele é condenável? Absolutamente. Nós não temos que ganhar o dinheiro? Temos. Mas temos que se ganhar honradamente. Quando não se ganha honradamente, se ultrapassa o limite. Aquele limite tão necessário. Na educação do ser humano, seria tão importante nós educarmos, desde pequeninos a crianças, exatamente o limite do que ele pode e deve fazer. Então, quando se diz à criança, você não pode fazer isto, ele tem que saber primeiro porque ele não pode saber fazer aquilo. Porque ele cresce e nós observamos que, muitas vezes, ele vai fora deste limite tão necessário porque ele não desconhece o perigo que ele está correndo. Uma criança, quando ela enverga pela droga, ela não conhece o perigo dela e o benefício que ela pode trazer se bem usada. Então, ela é exatamente uma ignorante do assunto da vida. Então, vocês observam que, hoje, com a comunicação tão acelerada, nós temos uma necessidade de um conhecimento maior? Antigamente, não. Antigamente, não. Se dizia a criança, você não pode, não posso. Hoje, não. Hoje, a criança quer saber porque que ela pode fazer e o pai não deixa que faça. Então, tem que se explicar ela. Assim, ela vai amadurecendo. Quando ela crescer e subir a fazer uso, ela pode ser adequadamente necessário para ela. Nós temos, hoje, e observamos que, a maioria dos casos, a pessoa vai pelo prazer. Nós observamos, agora, com esse desastre na comunidade de Paraisópolis, que havia crianças, crianças de 14 anos, 17, que os pais não sabiam por que elas estavam lá. E por que estavam lá? Porque elas desconheciam do perigo que podia acontecer lá. E qual era o limite daquilo? Teve que acontecer para que este limite pudesse ser feito. Claro, se uma criança não pode entrar num lugar inadequado com 14 anos, como ela poderia estar na rua, naquele lugar, ou com 17? Então, o homem tem uma dificuldade de conhecer o seu limite porque ele não se conhece. Mas, o homem não se conhece, ele aprende a ler e ele sempre conhece a si mesmo. Será que nós nos conhecemos? Eu acho que não. Envelhecemos sem nos conhecermos. Nós somos estranhos sem nos conhecermos. Nós nos olhamos ao espelho e nos vemos à imagem externa. Mas, à interna, não. Mesmo porque, se nós nos víssemos à interna, nós acharíamos que era um monstro e nos assustaríamos. que, na maioria das vezes, a nossa imagem interna não é aquilo que nós apresentamos. É aquela desesperada pelo prazer de todas as horas, de todos os dias. A ambição, o desespero, o egoísmo, a vontade de ser que não se é. Então, ao Cristo, por exemplo, ele dava vinho na ceia também. Ele dava o vinho, dava o pão, mas não nos víamos em nenhum lugar que o Cristo estivesse abusando daquele poder que davam a ele. Quando alguém dava a ele o poder do rei, ele dizia que não era desse mundo. Então, ele conhecia o seu poder. O homem não conhece o seu poder. Não. Não conhece o poder de pai. Não conhece as obrigações de um poder quando a própria sociedade se listar o título deste poder. Se abusa dele. É por isso que muitos religiões abusaram e abusam do poder. Ou da matina, ou da palavra, ou dos sacramentos que ele apregoa. É por isso que muitos políticos abusam do poder, corrompendo, roubando, sacrificando, comendo o pão dos outros e bebendo o sangue dos outros, como na última ceia e traindo suas obrigações, como fez Judas. Judas não traiu o mestre por trinta moedas. Não. Ele era uma pessoa amastada. Ele traiu pelo poder. Hoje também se trai pelo poder. Judas caiu em si quando observou o que ele havia feito. E nós, muitas vezes, quando caímos em si, é quando já crucificamos muitos através de nossas necessidades. Crucificamos e já derramamos muitas lágrimas por nossas atitudes. E quando não, é porque ainda não despertamos do sonho, não que são, e do desespero. É por isso que tanta dor e tanto sofrimento no planeta. Observamos, por exemplo, que se pergunta por que tanto sofrimento ainda hoje. Nós temos que ter essa necessidade de sofrimento. É o despertar da consciência. É o despertar de quê? Qualquer posição que estejamos, qualquer uma, nós não podemos, por nossa necessidade, por nosso prazer, beber e derramar o sangue do próximo. Não. É o que faz a pessoa quando trafica influência, droga, dinheiro. Ele está automaticamente bebendo o sangue do próximo. E, por isso, nós sentimos que a humanidade, ela, automaticamente, se olharmos o tempo da história do passado e hoje, ela melhorou, mas tão pouco, não? Ela melhorou muito mais no conhecimento do que na evolução. Mas, quando a gente observa, pela estatística, que o Brasil é um dos países que mais se bebe, dá tristeza. Mas, é, será porque ele, automaticamente, vem de origens onde prolifera o álcool? É, mas também quando nós sabemos que o Brasil é um país mais religioso do planeta, a gente imagina que a religião precisa ter o conceito da educação. Mas, a educação dos sentidos é muito importante. Por quê? A educação de aprender a pensar? Não. Isso daí aprende uma criança desde o primário. Mas, do sentido é muito importante. Quando nós observamos, nas reuniões de comunicação, que os espíritos, eles sentem a necessidade do álcool, da droga, do sexo, do dinheiro, nos assustamos. Porque se desencarna com as mesmas necessidades, com a mesma deficiência de controle. Então, nós temos que ter controle dos nossos sentidos. Realmente, o vídeo está aí para ser vivido. O pão está aí para ser realmente degustado. Mas, nós não podemos, no meu ponto próximo, arrancá-lo da sua boca. Nós não podemos embriagar-nos de vídeo e não saber qual é a nossa condição no planeta. É crescer. É evoluir. É viver dentro dos prazeres, usando a razão e a consciência. Mas, nessa selva humana que nós vivemos, nós não somos o rei para nos devorarmos como os leões devoram na mata os animais mais fracos. Não. Na mata, os selvagens, os leões e os tigres comem os seus companheiros mais fracos. Mas, nós, seres humanos, nós não podemos nos devorar uns aos outros pelo prazer de alimentar o nosso corpo e o nosso ego. Absolutamente. Nós somos o rei dos animais humanos. E é por isso que nós temos que saber como nos alimentarmos, saber como vivemos, saber como ganhamos dinheiro, saber como respeitarmos os poderes, saber como amarmos o nosso semelhante, seja ele como for. E ensinarmos também aquilo que pudermos, os pequeninos, que tudo é permitido. Mas, nem tudo, nem tudo, nem tudo, tudo nos é permitido. Mas, cuidado, porque a garrafa de vinho que se abre, às vezes numa ceia de Natal, não provoca briga com os irmãos. Porque aí está o problema do vinho, ou o problema do pão. Então, tudo nos é permitido. Nós não viemos fazer a apologia do vinho, nem dizer a vocês que não bebam. Mas, saber que se irmos é lícito, nós temos que ter o juízo de não abusar por dele. Porque assim como ele pode nos fazer bem, pode também nos fazer mal. Nesse milagre sem explicação, nós poderíamos dizer, Jesus, ele permitiu, nas festas de Canaã, para os convidados amarem, mas para ele não. Então, talvez, aquele que não possa fazer, ele tem que pensar. Abra o vinho para os seus convidados, para você. Não. Não. Não é permitido. Você pode adoecer. Então, não beba. Se tiver um problema de vesícula, um problema que o álcool não pode chegar a você, o problema de horológicos, que não é permitido que você toma drogas, o vinho não é seu também. Então, tudo é permitido. Nesse Natal, comemorarmos com equilíbrio, sabendo o nosso limite e o limite deve sempre respeitar. Que Jesus vos abençoe. Mestre Jesus, mais uma vez que agradecemos, Senhor, as palavras de conhecimento e responsabilidade. E, acima de tudo, Mestre, te rogamos para que possamos colaborar exatamente com os encarnados na socialização e na expansão do amor universal. E, sem teu recurso total em nossas mãos, nós não poderíamos agir de maneira acontento na expansão do amor universal. Porque, muitas vezes, em nossos corações, são milhares aquelas que estendemos junto às nossas mãos. Senhor Jesus, seja conosco para que transbordem de amor, não de gestos, as nossas mãos. Para que os nossos braços, ao se levantarem, abracem o nosso semelhante com nosso pensamento e sentimento, não com os nossos braços. Senhor Jesus, seja conosco para que possamos entender que, muitas vezes, através do pensamento, nós podemos dar, junto com o mundo espiritual, uma certeza enorme de calor e de amor. Senhor Jesus, seja conosco para que possamos entender que, muitas vezes, nós podemos dar, junto com o mundo espiritual. Senhor Jesus, seja conosco para que a expansão dos sentimentos se faça, através, não de gestos, mas sim, de colaboração e de amor. Senhor Jesus, seja conosco, Mestre, através do paz, do verbo, da ente-se-precificação, para que, através de todo esse conjunto de doação, possamos viver numa sociedade melhor. Seja conosco, Mestre, hoje e sempre. Senhor Jesus, seja conosco. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto